Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Quando Alil sofreu um acidente, as pessoas que viram o acidente o viram e imediatamente pediram ajuda. Depois, eles levam Alil imediatamente para o hospital. A condição de Alil é muito grave. Nesse momento, Zeynep está em casa. Eles ligam para Zeynep porque ela falou com ele pela última vez ao telefone. Quando Zeynep fica sabendo que Alil sofreu um acidente, ela vai imediatamente para o hospital. Quando Zeynep chega ao hospital, eles estão tirando Alil da ambulância. Zeynep segura a mão de Alil e diz, por favor, não me deixem. Depois, levam Alil para a sala de cirurgia. Zeynep começa a esperar na porta sem saber o que fazer. Naquela época, eles contam até que em que Alil sofreu um acidente. Naquela época, Goliath e Zeynep estavam com ele. Alper aguarda a notícia da morte de Alil. É por isso que ele começa a fingir que está triste. Alper é realmente um psicopata. Não há nada de ruim que ele não faria por Zeynep. Depois, todos vão para o hospital. Zeynep responsabilizou Zeynep por este incidente. Ele se aproxima dela e pergunta, você fez alguma coisa? Esse acidente aconteceu por sua causa? Quanto a Zeynep, sinto a mesma dor que você sente por ela. Ele diz para não fazer isso. Ao ouvir isso, Songul gritou, ele é minha família. Quem é você para sentir a dor que eu sinto? Ele diz para sair daqui. Zeynep diz que não irá embora até que Alil melhore. Nesse momento a enfermeira chega e fala, se você não ficar quieto eu te levo para sair. Quando Songul ouve isso, ela diz para tirá-lo daqui. A enfermeira diz, ele não está gritando, você está gritando. Alper intervém e diz vamos lá e o leva embora. Zeynep, por outro lado, não saiu da porta da sala de cirurgia nem por um momento. Nesse momento a enfermeira sai. Zeynep segura seu braço e pergunta, Alil está bem? A enfermeira diz que a cirurgia ainda está em andamento e os médicos darão informações e vão embora. Quando Zeynep ouve isso, ela fica sentada lá. Alper a vê e se pergunta, vale a pena chorar tanto por ela? Você será meu? Depois, ele vai até Alper e diz que sente pena de todos. Zeynep diz a ele que Alil não é todo mundo e se levanta dele. Alper diz para si mesmo, você vai me ouvir. Ele diz que você só vai pensar em mim. Zeynep vai até a porta e diz, Deus, dê forças a Alil para que ele possa sair da cirurgia com segurança. Enquanto isso, os médicos realizam os procedimentos finais em Alil. Naquela época, Alil estava vendo Zeynep em seu sonho. Quando Alil vê Zeynep, sua frequência cardíaca cai. A pressão arterial de Zeynep cai devido à tristeza. Quando Alper viu Zeynep sentindo pena de Alil, ele disse para si mesmo, não é possível você amá-lo, você me ama, só não perceba isso. Mas não se preocupe, vou confrontá-lo com a verdade e você entenderá que me ama. Mas ele vai até ela e diz, você precisa se recompor primeiro, você precisa ficar bem. Alper Zeynep, você está muito fraco, vou trazer café para você. Ele pergunta, você quer alguma coisa? Zeynep não fala nada para ele, ela só pensa em Alil. Alper vê que ele não responde e sai daí. Quando Zeynep pensa em Alil, ela começa a chorar e diz, não posso fazer nada por você enquanto você tenta fazer a menor coisa por mim. Nesse momento, Eren vai até Zeynep. Zeynep pergunta se há algo errado. Eren diz a ele que não. Zeynep pergunta onde está Goulhan, há alguma novidade? Eren disse a ele, Goulhan não conseguia se recompor. O médico a levou para uma sala separada. Outros dizem que ele está com ele. Quando Eren vê que a Zeynep está mal, ele diz para ir até à cantina se quiser. Mas Zeynep diz que não sairei de lugar nenhum até ver se ele está bem. Depois, Selma veio para Zeynep. Selma pergunta sobre o estado de Alil. Zeynep diz que está em cirurgia. Selma diz para não se preocupar, Alil bem é forte. Zeynep diz a ele que as palavras que eu disse ontem com Alil foram fáceis de dizer, mas agora parece até uma perda. Ao ouvir isso, Selma o abraça. Depois, Eren foi lá. Zeynep diz a ele para ir até Aran. Naquele momento, Alper também veio até ele. Então o médico sai. Zeynep pergunta ao médico, Alil está bem? O médico diz a ele que o seu estado é bom. Zeynep diz que quer vê-lo. O médico diz a ele que apenas uma pessoa pode ver. Quando o Alper ouve isso, ele diz que verá. Porque ele não quer que a Zeynep veja Alil. Zeynep diz a ele que quer vê-lo. O médico permite a entrada de Zeynep. Enquanto Alil estava nouti, Zeynep veio até ele vestindo suas roupas. Zeynep sentou-se ao lado de Alil e começou a pensar nas lindas lembranças que tinha com ele. Depois, ele segura a sua mão e diz, Alil, estou aqui. Por favor, não deixe nada acontecer com você. Olha, teremos lembranças maravilhosas com você. Ele diz para continuar lutando por mim, por nós. Zeynep está conversando com ele e lendo. Naquela época, Songul está com Goyan. Songul diz a ele para ser forte. Quanto a Goyan, faço o meu melhor por ela. Mas minha dor de cabeça não vai embora, diz ele. Quanto a Songul, eu irei? Ele diz que talvez eu receba algumas notícias de Alil. Enquanto Songul estava prestes a partir, Goyan perguntou, por que viemos aqui? Porque sua vingança nunca acaba. Se Alil não tivesse vindo aqui. Ele diz que tais coisas não aconteceriam com Alil. Songul conversa mais tarde. Diorus diz. Goyan fica bravo e diz a ela, vamos conversar agora. Não ficaremos tranquilos até que sua vingança ridícula acabe. O único membro restante da minha família está lutando para sobreviver lá dentro. Ele diz que tudo isso é por sua causa. Depois, Alper entra. Quando Songul o vê, ela pergunta quando você veio? Alper, só vim aqui a trazer novidades. Alil diz que está fora da questão. Goyan fica muito feliz ao ouvir isso. Alper conta que a cirurgia correu bem e eles foram encaminhados para a UTI. Enquanto isso, Zeynep não quer sair do lado de Alil. Ele começa a pensar em todas as suas memórias com ela. Depois, ela toca o rosto dele, dizendo, agora eu sei a verdadeira resposta, e diz, não consigo ficar longe de você, Alil. Alil, por outro lado, sentiu como se Zeynep o tocasse e visse Zeynep em seu sonho. Depois, Zeynep segura a mão de Alil e diz, por favor não me deixe, me prometa, você pode ficar com raiva de mim o quanto quiser, mas por favor não me deixe, abra os olhos agora. Nesse momento, Alil vê Zeynep em seu sonho, segurando o braço dela com uma corda e puxando-a em sua direção. Mas ele não consegue encontrar Zeynep. Por um tempo ele ficou muito cansado. Naquela época, Alil ligou para ele. Alil começou a ir nessa direção. Nesse momento, o pulso de Alil para. Zeynep começa a gritar com ele, dizendo, você não pode me deixar. Então, o que acontecerá com Alil? Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.